Olá os amigos que acessam o canal aqui é o UAD o vídeo informativo é o n26 traz a livelo como a pontuação deles Oi UAD tudo bem aqui é o n26 estamos sempre experimentando novas soluções para ajudar os brasileiros a cuidarem melhor do seu dinheiro agora vamos lançar uma super novidade no spaces logo mandaremos um e-mail contando cada detalhe e por isso precisamos fazer mudança na aparência com a livelo para você conseguir testar esse novo benefício não iremos mais pontuar pelo saldo que fica no space dia 9 de sete enviaremos os pontos que você ganhou por ter deixado o seu dinheiro guardado até hoje mas não se preocupe esse não é o fim do programa cada 10 reais no seu cartão de crédito físico ou virtual você ainda ganha um ponto para acumular e trocar como quiser na livelo então continue fazendo o seu a sua fincar e aproveitando as vantagens da n26 inside a e fique de olho no seu e-mail que logo voltamos com a novidade ó já tá bem perto de mudar a forma de pontuação eles se associaram a livelo para a pontuação do cartão de crédito deles tá então é isso aí o vídeo é informativo eu tenho eu sou inside né por isso que eu tô dando as informações eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina do pagseguro é só acessar os links que deixam o canal executar só compra ser feliz moderninha de mato câmera na frente com a mensagem flash light sistema operacional de 4g moderninha x também eu também deixo link aí no mercado pago.smart com câmera na frente com a mensagem flash led sistema operacional de 4g nesse link você comprar as quatro máquinas do mercado pago no pagseguro são sete links cada máquina com seu link embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se no canal você vai lá se inscreve no canal para ajudar o canal e clicar no primeiro se sempre no primeiro sininho para receber as notificações e quando passar os comerciais é importante que você veja os comerciais porque você ajuda o canal quando você vê o comercial tá veja o comercial dá o joiazinho e se inscreve vamos nessa que coisas vão acontecendo aqui eu tô dando informações de inside tá começou eu recebo as informações e eu tô passando para vocês mesmo que você não seja mas lá na frente você vai ter a conta do n26 e o cartão de crédito e você já vai estar sabendo com tá funcionando o n26 por enquanto ele não tá aberto para o público se você quiser ter a conta do n26 e o cartão se inscreva para você sem sai de trabalhar n26 brasil se inscreva e aguarde quando eles chamarem mais duas mil pessoas você vai estar no meio delas você já tem recebido seu e-mail já tem feito seu cadastro e é só seguir os passos aí você também vai ter direito de usar o aplicativo e o cartão tchau tchau um abraço e aí e aí